Música Hoje é quarta-feira, dia que a gente fala do que estreia amanhã nos cinemas, então vamos conferir. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos que vocês dividam as suas perspectivas com o mundo e a mulher elástica é a melhor opção. Melhor que eu? Para a criançada tem Os Incríveis 2. Quando Helena Pera é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher Elástica, cabe ao marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse super-poderes que surgem sem qualquer controle. Alô? Oi, amor. E as crianças? Tá tranquilo. É adolescência o que ela tem? E o Zezé? Ele tá excelente. Boa tarde, doutor Jaime. Tu amigo é Copacabana? Copacabana. Em Berenice Procura, a taxista Berenice está acostumada a passar horas e horas no trânsito caótico da cidade do Rio de Janeiro e do bairro natal Copacabana. Consumida pela profissão, o pouco tempo que tem de sobra, ela se divide entre a criação do filho Tiago e a conturbada relação com o marido Domingos, um repórter policial. Até que o assassinato de Isabel e uma travesti na praia de Copacabana despertam lá do seu investigativo, mudando toda a sua vida. O que você fez comigo, mano? Onde você tá mexendo assim? Não gostou? Outra estreia nacional é Além do Homem. Alberto Lupa é um escritor brasileiro que mora em Paris há anos e desde então renega as raízes tropicais. Quando um famoso antropólogo francês desaparece na cidade de Milho Verde, em Minas Gerais, ele volta para a terra natal e inicia uma investigação para descobrir o paradeiro do velho amigo. No entanto, durante a viagem, ele se encanta pela cultura brasileira, assim como suas terras e sua gente. Algo até então impossível para ele. E tem também uma estreia com o Benício Del Toro. É Sicário, o dia do soldado. Depois de Sicário, terra de ninguém, você acompanha o misterioso Alejandro Gillick e o oficial da CIA, Matt Graver, trabalhando juntos em uma audaciosa ação secreta. Na missão que envolve a filha de um chefão das drogas, Alejandro acaba se vendo em uma encruzilhada moral e as suas escolhas podem acabar desencadeando uma sangrenta guerra de cartéis. Só lembrando que amanhã tem os shows, teatros e eventos que acontecem em Campinas e região. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho